Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar faturando aquela grana topzera Usando o Glitch do Canhão Orbital Tá bom galera, hoje né, quarta-feira, amanhã tem atualização Tá, e pode ser que você não tenha outra chance, tá bom galera Então aqui é muito top, esse método tá insano, tá bom galera Você pode ganhar 500 mil ou 750 mil em 5 minutos, mais ou menos, tá bom galera Pra você ganhar 750 mil você vai ter que fazer numa sessão onde tenha mais jogadores Tá bom galera, pode ser numa pública ou numa de convite que você tenha algum amigo lá jogando Tá bom É... pra fazer esse método aqui você vai precisar usar o complexo Né, e vamos usar aí a opção do Canhão Orbital, tá bom galera Que é aquela salinha aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês na internet Né, vai vir aqui em Amazing Bank Entrar aqui, vai no complexo E vai ter a opção lá de renovar Tá bom galera, aqui ó Renovar, Canhão Orbital, tá bom Aí vocês comprem o Canhão Orbital aí se vocês não tem Beleza, pra fazer esse método aqui você precisa ter o valor que você vai ganhar Tá bom galera, se você vai fazer... vai ganhar 500 mil Você tem que ter 500 mil Se você vai fazer 750 mil Vai ter que ter 750 mil Tá bom, vamos usar um método... um modo de mira diferente Tá bom Frisando aí galera, que esse método É... Funciona para... É... Xbox e PS4 da mesma forma Tá bom galera Eu estou com trava leve Tá bom pessoal E... eu vou dar um join no amigo que tenha com modo diferente, tá Então se eu estou usando trava leve, ele tem que ter uma mira livre assistida E aí, assim vai Tá bom Então aqui é o seguinte galera É... Vamos fazer o seguinte, ó Estou com... Tá vendo ali, tá vendo ali galera Um milhão redondo ali no valor do dinheiro Em cima tem 47 milhões, tá bom Presta atenção naquele um milhão, tá O que eu vou fazer aqui pessoal A gente vai, né, seguir um amigo Tá bom Com modo de mira diferente E... Quando... Antes de aparecer o alerta A gente dá a setinha pra direita aqui Tá bom galera Vai vir aqui no painel Tá... Nesse... Nesse momento Você já vai tocar a tela de alerta Tá bom pessoal Então você só vai escutando o barulho do jogo O barulho do canhão orbital Você vai dar um clique aqui, ó Pra baixo Setinha pra baixo Vai confirmar o... O alerta Aí vai selecionar a mira ali, ó Vai ficar assim, ó Quando você confirmar o segundo alerta Que é o modo de mira diferente Vai dar o tiro Assim Vai gastar lá grana, tá E aí a gente vai subir pra nuvem Vai desligar a internet E vocês vão entender O processo aí Como funciona Tá bom Então eu vou voltar aqui Isso aqui só foi para testar Beleza Vou voltar O dinheiro vai ser ressarcido Porque eu não selecionei nenhum jogador Então o dinheiro acaba voltando Engraçado gente Que tem pessoas que falam assim Não, esse glitch não funciona O dinheiro volta Só o que você gastou Eu não entendo O que eu tô mostrando ali, ó Tem um milhão Se eu vou ganhar mais 500 mil Então eu ganhei 500 mil Tem que ficar um milhão em 500 mil Né Um milhão e meio Correto Enfim É Vou fazer aqui o processo Tá bom Vou tá vindo aqui Vou seguir um amigo Com o modo de mira diferente Tá bom E aí Opa Vou ficar virado pra lá Né galera Então aqui é o seguinte É Vou vir aqui Vou seguir esse amigo aqui Eu já sei que ele tá Com o modo de mira diferente Tá bom Vou clicar aqui Setinha pra direita Dei o join nele Vou clicar Setinha pra direita E aí já estamos na tela de alerta Tá bom pessoal Nesse momento Quando eu ouvi o barulho lá Do canhão orbital Eu já vou dar uma setinha pra baixo Beleza Tô ouvindo Uma setinha pra baixo E agora nesse momento A gente vai confirmar a primeira tela E confirmar a segunda Beleza Então vamos lá Primeira Segunda Vai subir pras nuvens Tá bom galera E aí quando sumir ali carregando Eu desligo a internet Carregando Vem aqui E aí eu desligo a internet Tá bom galera PS4 é da mesma forma Vou vir aqui Desliguei a internet Beleza E agora Vou ligar a internet Novamente Vou esperar aparecer As informações aqui Tá E vou testar A conexão Tá bom Vou testar A conexão Ó Testei a conexão Beleza Tá bom Aí falou que o Xbox Hoje tá meio fudido Né Enfim Pode confirmar aqui Vamos voltar tudo E aí galera Vai ficar dessa forma aqui Tá bom Tem que ficar dessa forma aqui Aqui vai aparecer uma mensagem Que o tempo de limite De procura Lá foi excedido Né Porque tentou buscar Uma sessão E não encontrou Porque a gente desliga a internet Aí é onde acontece esse erro Aqui demora de 2 a 3 minutos No máximo Tá E quando eu vi uma tela de alerta Desse limite de tempo A gente vai seguir aqui No Xbox One Pra funcionar legal A gente segue um amigo Que esteja numa sessão de convite Ou de amigos privada Tá No PS4 Você pode seguir amigo Que tá na sessão pública Pode seguir um amigo Que tá na sessão de convite Né De convite não vai ir Porque lá tem um erro Né Então Lá no PS4 Não tem muitas limitações Aqui no Xbox One Pode ser que até Deixa eu aceitar aqui O convite do parceiro Que tá comigo aqui Né Pode ser que Você indo seguindo um amigo Que tá numa sessão pública Pode ser que vá Tá Como pode ser que não Então o ideal Aqui no Xbox One É que você siga um amigo Que esteja numa sessão De convite Ou de amigos privada Irmão Mas se eu seguir um amigo Numa sessão pública Vai funcionar? Às vezes Tá bom? Às vezes funciona Às vezes não Então pra funcionar perfeito Vamos seguir um amigo Que esteja numa sessão De convite Ou de amigos privados E o PS4 Pode seguir qualquer um Menos numa sessão De convite Que lá dá aquela Mensagem de erro Aqui no Xbox Mesmo a pessoa Estando numa sessão De convite A gente segue E a gente invade A sessão No PS4 não Realmente é de convite Você só entra Se for convidado Enfim Vamos aguardar aqui Mais um pouquinho Beleza? Tá galera Essa é a mensagem De erro Que vai vir Então agora A gente vai seguir O amigo Eu estou com o Scott Numa sessão Ele está fazendo Os bugs Ele está na sessão De convite Vou seguir Beleza Deixa normal Vai sumir essa tela Normal E aí vai vir Uma de alerta Que você tem certeza Que quer ir pra sessão E aí a gente vai Pra sessão Vai confirmar Essa mensagem Chegando na sessão Vai cair Os quintão na mão Tá bom? Galera Tá aí ó 500 mil lá na conta Tá bom? Um milhão e meio Agora tem Aí tem gente Eu não entendo Será que tem um problema na vista? Porque tá aqui ó Tava com um milhão Né? 47 milhões ali em cima Não tem nada a ver Não mexe Tava com um milhão Agora eu tô com um milhão e meio Aonde que voltou o dinheiro? Que eu Se eu iniciei o grid com um milhão Tem um milhão e meio Não ganhei? Né? Pra quem entendeu aí Sabe que eu ganhei Tá bom? Então galera Topzera Brigadão aí Valeu demais por ter assistido Esse vídeo até aqui Aproveita Tá funcionando Top demais Tá bom? Rebenta no botão de like Sem dó Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau